Meu nome é Vitória Francisca de Outra Costa, eu fui Fíblico Voluntário, orientada pelo professor Alexandre Navarro do Departamento de História, com o projeto intitulado Modos de Figurar o Corpo entre os Povos Indígenas. A Expedição Francesa aqui do Maranhão restou em obras históricas para o estudo da etnografia do Estado nesse período. As três crônicas que serviram de base para essa pesquisa mostram o combate dos europeus com os povos nativos que aqui habitavam, assim como os padres capuchinhos descrevem que aqui encontraram. Assim, esse estudo dá ênfase na relação desses povos com o corpo descrito por esses padres. Como objetivo geral, busca compreender como os indígenas do Maranhão viu e adornavam o próprio corpo, e objetivos específicos, compreender a relação dos indígenas com o corpo, caracterizar as ações dos indígenas referentes à pintura, adornos e incisões e buscar significados relacionados à construção do corpo indígena. O método utilizado foi o étnico histórico, através do levantamento bibliográfico e estudo das fontes históricas. De modo geral, os indígenas apresentaram uma boa forma corporal, que impressionou os padres. Era raro haver doentes entre eles, e mesmo os mais velhos possuíam corpos saudáveis e dispostos, assim como as mulheres amamentavam até a velhice, que indica que tinham boa saúde. As pinturas corporais eram variadas, e as mulheres eram as responsáveis por fazê-las, e eles se pintavam assim para se mostrarem belas. Eles cortavam o corpo por muitos motivos diferentes, Apesar pelos pais, que eram capturados pelos inimigos, sentimentos de vingança contra esses, e também para se mostrarem valentes entre seus companheiros. E, além disso, também possuíam as orelhas e lábios furados, onde usavam ossos brancos pendurados. Por fim, é possível inferir que o corpo ocupa um lugar central nas sociedades indígenas. Seja enfeitado, tatuado ou cortado, ele representa um local de experimentação social. Passando por celebrações de que meninos tinham um lado interior perfurado e homens que se ficavam para se mostrarem elegantes, o corpo indígena é um objeto de estudo dado sua importância para essas sociedades. Nesse slide e nos próximos dois, tem as referências que foram utilizadas na pesquisa. Obrigada. Obrigada.